Toma, ai caliquinha, manda bala, lançou? Tirei, tirei. Boa cachorro, ai tu marca o Freitione lá no Instagram, arroba Freitas P, demorou? Vamos lá, ô Freitas, se tu é, como fala, mais caro de jogar uma partida comigo ai, demorou irmão, vou liberar o código de equipe ai, demorou? Valeu, ai eu tiro um salve, é nois cachorro, beijo. Da hora, tiramos um print ai, pronto, agora é presente que não acaba mais. Ó o DVZ de novo, desculpa. Ai meu Deus do céu, ô irmão, cadê? DVZ tá online? Ele que é o ninja preto, tadinho do DVZ, aceita ai DVZ. Cadê o DVZ? Ele não aceita, fala cachorro do mangue. Deixa eu analisar. Alô, tá ouvindo? Rapaz, mas tu é todo gemadão, mano. Que gemado, cara. Oxi, eu achei que tu entrou igual um boteco, só que eu exclui os pacotes de skin, né? Ai eu falei, pô, o cara é humilde, vou mandar um ninja preto pra ele, né? Ai chega aqui a calça como? De insta player? Peitoral do passe? Mas olha aqui, ô Freitas, é porque essa conta aqui, eu pedi minha mãe pra me dar um gift card pra mim, só pegar a calça, que ela é muito rara. Ah, agora não é mais, né? Se um dia ela foi, ela já não é mais. É. E o passe, e o passe, cachorro? Eu, eu, eu entrei no código do Rochefox, aí ele foi lá e me deu. Hum, real ou barça? E essa ump aí de dois mil diamantes na sua mão? Ela é por dia ainda. É por dia, mano? Ô, ô, DVZ, posso te fazer uma pergunta, mano? Ô, DVZ. Tá ouvindo? Rapaz, a calça, olha, galera, olha a guilda dele, mano, safado, rei dos sete, mané. Não, eu ia dar um ninja pra ele, vai ganhar não. O cara é da tropa, o cara é da tropa do sete, do sete tela, mano, tu não pode, DVZ? Não, é rei dos sete. É, piorou, você é o rei dos telador, sete é tela, fi. Mas aí, posso te fazer uma pergunta? Quem é a Carol, irmão? Carol é a namorada do steak. Carol Fadel? Uhum. É a namorada do steak? É. E na tua descrição da conta tá escrito, te amo Carol Fadel, você é linda. É porque eu coloquei isso pra ela me adicionar. Ô, DVZ, eu vou te falar a verdade, irmão. Se eu entro aqui, tá, te amo Amanda, você é linda, eu te mato, mano. Nunca, nunca. Não, eu rastreio você, DVZ. Tá larico, raspa a canela, tá entendendo? Nunca, Fred Jones. E tu ainda quer ninja preto, irmão? É porque o steak é bobo, aí eu fiz isso com ele. Caralho, calma aí. Fudeu, viado. Calma aí, steak. Ah não, viado. Ah não, Fred Jones. Você não vai falar com o cara não, né? Visão, steak. E aí? Suave, irmão? Tô suave, e você? Tranquilo. Aí, pega a visão, tô em live aqui, tá ligado? Tô menorzinho aqui na minha live, pediu pra entrar no código, eu tô trocando ideia com ele. Homem, entrei no perfil, no perfil dele do jogo, tu não acredita na descrição dele? Qual que é a descrição dele, homem? Te amo, Carol Fadel, sua linda. Rapaz, me fala o nome desse amigo aí que eu vou atrás dele. É DVZ TikTok, irmão, o nome dele. Meu Deus, velho. Vou procurar ele aqui no Instagram, eu vou xingar ele, irmão. Não, dá um tchulala nele aí, pô. Qual foi? Pagando de talarico, raspa a canela, fi. Já é, vou dar um salve nele aqui pra ele tá ligado nele e ficar de boa na dele, pra não tirar essa descrição dele aí. Não, demorou, irmão, demorou. Dá um salve nele. É nóis. E aí, DVZ? DVZ, cuidado, DVZ, ele vai te pegar. Ele vai te pegar, viado. Qual foi dessa descrição aí? Té mó safado, irmão. Cara, então tu é fã da Karol? Sou fã dela também. Ô, coisa linda. Então vai lá e pede o Ninja Preto pra ela lá. Zulia, calma, calma. Vacila, vacila. E aí, DVZ, como é que você tá, meu parceiro? Não, me fala, pra que você quer o Ninja Preto? Porque é nessa conta que não tem skin, não. A única rara é essa calça aí, o passe. Cara, mas você falou com uma voz de triste, mano. Você quase me convenceu. Faltou só um pouquinho mais de entonação ali no passe. Pra você ver, né? Se você falar... Nível 51. Eu vou analisar o seu perfil e ver se você merece. O meu chat vai me ajudar também. Falando se merece ou não, tá? E se você quiser ir convencendo, tentando convencer o chat, aí fica à vontade. Vou falar com o chat, então. Fala aí, vai falando. Ô, chat. Ajuda o Freitano Smendal, Ninja Preto, que eu sou pobre. Fodido, moro debaixo de uma ponte. Calma aí. E é isso. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Tá doido. E o celular, tu pegou na onde? Tu roubou o celular, é? Rapaz. Minha mãe fez um empréstimo. Mano, sua taxa de tiro na cabeça é 40%. Se fosse 50, eu te dava o Ninja Preto. Mas tô zoando. Ó, eu vou te dar o Ninja Preto, sabe por quê? Porque é roupa de pro player. Colocou ela, você fica bom e dá muito capa. Então vai subir essa sua taxa aí. Demorou? Demorou. Não, agora a reta... Vou só fazer uma enquete aqui, mano. Se o meu chat falar que você merece o Ninja Preto, eu te envio agora. Ó, merece sim ou não? Vota aí, rapaziada. Vota na enquete aí. Caramba, é muito... Muitos caras mandando pedido aqui. É, fica aqui, o bagulho é doido. Ó, 100% sim aí, ô DVZ. Tá com moral você, viu? Ah, o chat me ama. Eu amo o chat, quer dizer. Você tá com moral, 81%. 2 mil votos já. Eita peste. 3 mil, 3 mil votos eu encerro. Já era, fi, aqui acabou. Caraca, irmãozão. Eu tava confundindo, vê, você acredita? Ah, não. Mano, não era o sim que tava com 80%, você não vai acreditar. Ah, deram não. Ah, não. Nossa, que vacilo, mano. Pô, pior que agora 80%. Se eu te mandar um ninja preto, rapaziada, sai da minha live. Você me desculpa, tá, mano? Uhum. Mas é a nova, eu vou te deixar na lista aí. Aí daqui a pouco eu te chamo pra jogar. Já. Demorou ele? Uhum. Daqui a pouco eu te chamo pra jogar. Já é. Já é. Deixa eu mandar aqui pra ele. D.V.Z. E aí, irmãozão, mudei de ideia. Vou fazer a boa pra você. Ah. Vou te mandar um ninja preto. Aí sim, preto. Demorou, mano? Deixa eu fazer aqui, ó. Demorou. Sorte que tu tem passe, porque senão tu ganhava o passe. Porque hoje eu tô humilde, hoje eu acordei feliz, mano. Cadê o ninja preto, mano? Fih, ninja preto é um dos mais caros, mas pode... Ah, 1.500 diamante. Lapada seca. Aqui, ó. Tem cartãozinho de... Ah, tem aquele desconto. Aí, ó. Saiu por 1.400. Foi, irmãozão. Valeu, Freitas. Não, calma aí. Equipa ele aí, pô. Equipei? Calma aí que tem que baixar aqui. Tem que equipar pra ficar como? Trajadão. Trajadão de fé. Agora vai jogar até mais inspirado, né? Aí, ó. Lógico. Moleque, esse ninja preto faz qualquer um tremer, mano. O cara olha pra esse skin e fala que é jogador de campeonato. Pro player. Capudo, tá ligado? Entendi. Mas é isso, irmão. Tamo junto, viu? Parabéns aí. É nóis. Continue fazendo essas lives que alegam o dia de todo mundo. Valeu. Cê é zica. Beijo na bunda. Da hora, da hora, rapaziada. Moleque merece, né? Gente boa e tal. Bacana. Mandei o presente e tô ficando liso. Cinco mil diamantes. Só que eu acho que dá pra aguentar até o final do mês. Hoje é dia 10. Se não for ter muito evento ainda até a reta final do mês. Porque eu gastei muito com o Demon Slayer, né? Eu tava com oito e agora eu tô com o cinco. Eu mandei um passe ali, um ninja preto aqui. E o ninja preto é caro, hein, velho? Ele é mais caro do que tá na loja, né? Pra mandar de presente. Cê vem aqui, ó. Moda. Coleções. Conjunto. Aqui ele tá... Ah, não dá pra ver porque eu já tenho. Mas ele deve ser, sei lá, uns mil diamantes aqui. Ele não é tão caro assim, não. Mas o ninja preto, eu sei que é muito braba, velho. O cara fica até inspirado pra jogar. É maneiro mesmo. Deixa eu ver aqui. Boa, coleta o presente. Coisa linda. Foi no código de equipe. Mentiroso. Sete telas. Ó, ganhou a Sônia. Rapaz, o cara tá me ofendendo, mano. O maluco me presentear com esse personagem. Mas enfim, deixa eu coletar aqui o passe, rapaziada. E a gente já parte pro ruxadão, tá? Porque eu tô mestre 20 estrelas, mais ou menos. E aí eu quero pegar elite. Automaticamente pegando elite, eu acho que eu já consigo desafiante, né? Porque a temporada acabou de resetar. E aí o desafiante tá bem, bem pertinho. Deixa eu fechar aqui. Coleta tudo. Negócio diário de missão. Já fiz um monte também. Mano, eu tô no nível 82. Foi pra 92, mano. Eu preciso sobreviver por mais de 300 segundos. Jogar 30 partidas. E capturar o airdrop de defesa 5 vezes. É aquele do CS, né? Mano, isso tudo eu faço agora. Fechou? Então vamos jogar um CSzinho. Rapaziada, eu preciso montar uma build forte pro CS. Entendeu? Eu vou usar a Sônia. Eu tenho que usar a Sônia. Porque eu não aguento mais matar os caras e morrer pra eles. Pelo menos agora. Se eu bagaço eles e eles me matam depois, né? Eu consigo ficar vivo. Porque ativa a minha Sônia. Eu morro e alguém me salva. E ele morre. Entendeu? Então vai ser isso que eu vou fazer, véi. Tá doido? Então eu coloco aqui, ó. No lugar da Moco. No lugar da Moco eu vou botar a Sônia. Tá muito chato jogar contra esses caras, véi. Tá insuportável. Será que o Ofra, ele faz realmente uma diferença no 4v4? Bom, vou deixar de qualquer jeito. Cara, a Kelly não dá pra tirar. Eu vou trocar de habilidade ativa. No lugar do Alok, eu vou colocar... Cara, talvez uma 1-2-4, hein, mano? A 1-2-4 é boa, hein, rapaziada? Cadê? Aqui, ó. Ela cancela a habilidade dos caras. Eu vou fazer um teste. Eu vou jogar uma partida com ela. Se não der bom, eu troco. Aqui eu coloco o Draquinho pra ver a rapaziada relando o kit. E aqui, uma mochila de perna pra carregar mais gelos. Fechou? Então é isso, rapaziada. Eu vou jogar com esse lookzinho aqui, porque a skin no Tanjiro acabou de chegar. E querendo ou não, ela é uma novidade brabíssima. Enquanto não chegar aquela dourada, né? Que é a do... Qual é o nome, rapaziada? Do personagem do anime, o douradinho lá? Que tá pra chegar aqui. Inclusive, cara, saiu do evento. Eu não entendi... Oxi! Uma pamonha! Recarga Ketupat. 300 diamantes. Vai do dia 7 até o dia 12. Caraca, é uma granada? Eu acho que é uma granada, hein, rapaziada? Demora da... Caraca, que maneiro. O cara tá com uma pamonha, mané. É o Zenitsu? O Zenitsu é bonito, mano. Ele é brabão. Eu gostei, velho. Tem que gravar um vídeo com o Tanjiro e com o Zenitsu ainda. Ô, chat! Papo eto! Eu vou pegar essa pamonha aqui, hein? Gostei dessa granadinha, mané. Calma aí que eu vou recarregar agora. É pra já. Quantos diamantes é aqui? 16 reais? Caraca! A pamonha! Os caras passam... Ó, a pamonha, a pamonha, o carro da pamonha. Passa aqui é 5 conto. No Free Fire a pamonha tá 16 reais, mano. Não, não. Calma aí, calma aí, né? Eu pego ou não, rapaziada? Se vocês falarem pega, eu pego. Se vocês falarem não vale a pena, não pega, eu não pego. E aí, chat? O que eu faço? Não, porque tá caro, velho. Mano, 5 mil diamantes é 279 reais. Antigamente era 150, pô. Aumentou mais de 100, isso daqui tá um absurdo. Não, não. Isso não é legal, não. Não é legal, não. A Garena tá ficando louca. A Garena tá ficando... Ela não vale... Ela não progride, né? Ela não evolui pra valer isso tudo de diamante. Ela tá regredindo, devia diminuir o valor. Pior que o meu chat todo quer que eu pegue, né? Também não vai sair do bolso de vocês. Eu quero 20 membros aí agora. 20 membros pra eu pegar essa pamonha. Entendeu? Reembolso. Eu compro daqui, vocês pagam daí. Tô zoando, zoando, rapaziada. Deixa eu pegar aqui rapidão. Clicar aqui, né? Só vou esconder a tela porque eu sou traumatizado. Vai que vaza alguma coisa? Um cartão aqui. Não que vá mudar alguma coisa, né? Igual eu sempre falo, mano. Se eu chegar na rua, um ladrão tentar me roubar, ele vai ficar com dó e vai me dar dinheiro, mano. Porque eu sou mais liso que pau de cebo. Boa. Processo completo. Vlau! Recarregamos diamantezinho. 310. Pagamento bem sucedido. Vambora. Agora eu venho e coleto a minha pamonha. E equipo. Equipei a pamonha. Dá pra botar pra mostrar no lobby, velho? Deixa eu botar aqui uma... Falar pra mostrar no lobby. Inclusive, eu lembrei, né? Da MAC 10. Ah, eu tenho que pegar a skin da MP40, mano. Vou fazer isso rapidão pra gente já começar a jogar. Coletar tudo. Aqui, ó. Assinatura. Não, é inscrição. Tem que pegar a MP40 atributada. Aqui, ó. Tá vendo? Abre. Porque eu não tenho mais a skin dela, né? A skin dela, rapaziada, dá 2 de dano. É muito, muito, muito forte. Caralho, que MP40 pesada. Demora da peste pra baixar, mano. Vambora, meu filho. Boa. Abrir. Ó. 50%. 50%. A gente já tem metade dela permanente. Eu tenho que pegar a MP40 permanente rápido demais. Mas é isso. Recarga acumulativa, coleta. Aí, ó. Vale a pena fazer umas recargazinhas no Free Fire às vezes, hein? Que a Garena manda pra gente algumas coisas no correio e a gente não recarrega na maioria das vezes, né? Só que por recarga você ganha várias paradas. Mas é isso. Colocamos personagens. Bora jogar um CSzinho. Fechou? Já dei gol aqui. Eu sei que vai cair uma porrada de telador. Se ficar muito massivo, caindo muito telador toda partida, aí eu oculto a tela. Tá ligado? Na próxima, talvez, eu já escondo a tela e espere um tempo. Porque senão fica muito chato, né? Telador, telador. Aí, ó. Caiu... Acho que foi os três aqui. Seus vagabundos. Vou aproveitar que tô com a cal ligada pra xingar todo mundo. A mãe de vocês é da galera, beleza, mano? Xingue geral. Eu te amo, Freitas. XPZ, Dan e Shots. Ave Maria, mano. Moleque, nós vamos perder muito isso daqui. Rapaziada. É... Bora jogar focadão, time. Sem ruxadão nessa daqui. Eu quero ganhar de 4x0. 4x0 fora o baile essa daqui, hein, mano? Não aceito menos que isso. Eu tô liso ainda. Não joguei hoje. Pô, jogar nessa caixa aqui é horrível, né, velho? Qualquer coisa eu posso cancelar esse moleque aqui, hein, velho? É isso que eu vou fazer, mano. Marquei. Puts. Recancelaram também. Oxi, como é que eu morri, viado? Salvou. Cadê o Tiva, irmãozão? Aí não dá, né? Morri pro outro. Não tem o que fazer. Tem que ter Tiva, família. Tem que botar o Tiva pra jogar com o Freitione, pô. Cadê o dos caras? Deixa eu ver. Como é que eu vejo a habilidade deles? Olha lá, ó. Orion. Sônia. Quatro Sônia ativa. Tá ligado? Só o meu time que não usa. Aí é pizza, mano. Nem adianta ficar tentando levantar, porque senão eu vou morrer de novo, sem vida. Cancela aqui. Moleque, olha o meu time. O MVP fez 160 de dano, né? Ficou enguiçadíssimo. Vambora. Correr atrás do prejuízo, rapaziada. Mano, eu dei mole. Eu devia estar de Moco, porque aí eu taco a 1, 2, 4. Além de eu cancelar eles, eu marco, né? Então é bem bom, velho. A Moco faz a boa. Mano, 40 bonecos comigo. Time, me ajuda. Rapaziada, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Olha esses caras jogando. Mano, olha esse estelador jogando, viado. Não, não, não. Você está metendo louco, hein? Você está pagando de doido, molecada. Joga na moralzinha aí, velho. Você é louco, mano. Os caras não vão me deixar jogar, não. E aí, meu chat? O que eu faço? Ô, time, vocês vão ter que me defender, velho. Finge que eu sou a Rainha Elizabeth e vocês são os guardas reais. Tá ligado? Tá doido? Vai dar pra jogar assim, não, filho. Toma, granada ainda. Os homens são doidos. Moleque. Ferrou, rapaziada. Essa daqui vai ser 4x0. Vocês viram o jeito que esses marginal estão jogando? Hum, é que é isso. Dá uma granadinha, hein? Dá uma granadinha de gelo, porque os caras vão ruxar em mim. Eu preciso de granada. Granada. Tá tendo? Tá tendo, time? Dropa aí, dropa aí pro irmão. Caralho, vocês não tem uma granadinha de gelo, pai? Cadê, cadê, irmão? Pô, você está mais liso que... Ah, essa daqui também vale. Vale a pena, vai. Vamos embora. Quem não tem cão, caça com o gato, filho. Tela preta? Eu vou botar uma tela preta na próxima. Mas o ruim é que demora um pouquinho pra achar a partida, né? Se eu ficar esperando pelo estilador. Milhares nenhum já finaliza. Viado, ferrou, mano. Esse cara vai tacar bomba aqui em nós. Não dá, mano. Não dá. Os caras telam a live. Eles tacam a granada justamente onde a gente está. Esses caras são muito doidos, mano. Quando eu mato na bala, eu morro na granada. E meu time já não está com rendimento muito bom também, né? A tropinha já não está fazendo aquele 100% deles. Boa, boa. É isso, é isso, filho. É isso. Não, você já amassou, tá? Se você quiser matar o último, melhor ainda. Melhor ainda. Ai, ai. Verity mata. E ele mata mesmo, tá? Não é só nome, não. É na atitude. Ele mata mesmo. O homem é bom. Bora, rapaziada. Agora a gente ganhou um gás, mano. Sabe por quê? Eles vão estar lisos, com pouco dinheiro. A gente pega todas as nossas economias e marcha em cima deles. Entendeu? Bota pra chorar, velho. Com tudo. Bora nós quatro aqui, ó. Galera, só não fica parado, porque senão vem granada, entendeu? Vai vir granada na gente. Não pode dar brecha pro vacilo. Bora, 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 time. Eu vou tentar cancelar eles. O cara fez a boa, filho. Três killzinha. Amassou. Boa. Esse daqui não aprende nunca, né? Tá vindo granada. Mano, como é que isso pegou, mano? Eu tô errando muito rude pra atacar gelo ultimamente. Eu não sei o que tá acontecendo. Boa, molecada. É isso aí, mano. Entrosamento. Cuidado com as granadas, viu? Porque da onde vem uma tem mais. Ai, tem bases, tem bases. Tô rilando. Boa, time. Juntinho. É isso, família. Vambora. Pra cima dele. Subi, hein? Vou descer. Tá todo mundo embaixo. Ah, morri pra caralho. Pinei. Calma aí. Deixa eu recuperar. Tem cara atrás? Caralho, mané. Vem fodendo. Aqui acabou, tá? Ah, você é muito boteco. Eu ia te amassar. Você tá ligado, né? Finalizou um aqui e ele levantou outro. Rapaziada, existe o mundo. Existe o mundo, tá? Cara, essa katana é miserável, mano. Hum, se eu tivesse gelo dava pra ruxar, mas sem gelo não tem como não. Sem gelo, sem capa e sem colete, né? Porque tava só o desenho. Ah, foi quase o highlight, mano. Mas deu bom, deu bom. Meu time jogou certinho, gostei de ver. Hum, vou pegar o MP5. Eu não gosto da MAC-10, não. Ela apina muito, cara. Eu não sei mais jogar com essa arma. A rapaziada falou que depois da atualização tinha que abaixar um pouquinho a sense de SMG. Mas eu não vou interferir na sense de todas as outras armas só pra voltar da capa de MAC-10, tá ligado? Não vale a pena. Não, isso porque é a primeira do dia. Se eu tivesse aquecido, eu botava aqueles caras pra chorar, cês tá ligado? Então, toma essa cancelada. Cara, minha tela tá falhando, velho. Eu excluí os pacotes de skin pra conseguir jogar e tá travando mais do que antes, velho. Oxe. Voltou, Sam, voltou, Sam. Matou esse cara, eu tô embaixo, hein. Perdemos. Esses caras são mais feios que batem em mãe, dude. Nem me estressa, nem me estressa. Gameplay mais torta que... Que... Que anzol. Os malucos tela, quatro malucos no mesmo time. Uma line de telador, tá ligado? Com 10 buia seguido. E só taca a bomba pra ganhar. Olha que bando de cansado. Deixa eu liberar um código de equipe aí, tropinha, pra jogar comigo. Entra aí, ó. É... 8, 4, 7, 5, 5, 5, 3. Ah, já? 5, hein. Bora. Entrou. Shake. Ai, Caliquinha. Califa. Ô, Pedrinho, eu acho que não vai achar a partida não, irmão. Eu acho que não vai achar a partida não, hein, rapaziada. O cara é assim que... O Califa, fala mais que a boca, Califa. Mano, vou mutar o Califa. Ele fala mais que a boca, mano. O cara entra escandalizando, mano. O cara joga comigo todo dia e é todo dia a mesma coisa. Rapaziada, eu acho que eu vou esperar... Mano, 1 minuto e 47. Calma aí, irmão. Não vai achar a partida, né? Porque ele é elite, 137 estrelas. O cara é, sei lá, top global, eu acho, tá ligado? Deixa eu ver. 137 estrelas. Aí, ó. Tá quase top global. Falta só 200, entendeu? Não vai achar a partida. Carai, que chat bugado é esse? Oxi, 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 rapaziada. Que viagem é essa aqui? Eu não consigo ver o que o maluco tá falando. Olha isso. Oxi. Não dá pra ver nada, mané. É, irmão, vou ter que... Cara, eu não... Ô, Pedrinho, vou ter que te botar pra chorar, mano. Me desculpa, tá? Foi mal, mano. Você me perdoa. Entrou o Pedro. Boa, Pedro. Rapaziada, não é por mal não, mas não ia achar a partida, sabe? Ele tá num nível muito acima da gente. No quesito ranking. Bom de jogar com um código de equipe é que é mais difícil dos caras ter lá. Porque tem um ouro, um bronze, um mestre, entendeu? E aí, como é que eles vão achar a patente parecida pra conseguir cair na mesma partida? É difícil, velho. Então acho que eu vou fazer esse esquema, essa estratégia. Liberar código de equipe pra rapaziada não conseguir ter lá. E pra jogar com vocês também, né? Fato. Então é dois coelhos numa caja dada. Calma aí, irmão. O cara tá de 1500 aqui, é perigoso. Moleque, logo derrubei o cara no... Ai, que miserável, mano. O cara ativou a Sonya primeiro... É, depois de mim eu morri. Tá levantando aqui, ó. E aí, caralho. O cara levantou aqui já, hein? Caralho, Pedro. O Pedro tá chapando, mano. O Pedro salvando o cara sentiva na frente do maluco tudo. Ô, louco, obrigado pelos 10 membros, Uriel. 10 membros nada. 10, 30, 30, 80 membros. Obrigadão. Valeu, viu? De coração, cara. Obrigado de verdade. Acabou de mandar mais 10. O homem é brabo, rapaziada. Fló do Uriel mito aí. O Uriel tá fazendo a boa pro chat. Só os membros de qualidade. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Bora, rapaziada. Cara, eu derrubei o maluco na habilidade do personagem. Tem noção? Deixa eu abrir a cal aqui. E aí, meu time? Fala comigo, patrão. Bicho não foi. Bora ganhar desses caras, velho. Não é pra ele mesmo, cara. Óbvio que a gente vai ganhar. Cuidado, morri muito. Me ajuda, time. Boa, boa, boa. Morreu, salvou. Morreu, salvou. Me ajuda o time, me ajuda o time. Caralho, eu vou ruxar mais não. Os moleque tá muito em formação. Olha isso. 2-2, mano. Parecendo bomba pet. Tá ligado aquela formação 4-3-3? Rafael, os caras tá jogando muito, mano. Isso daqui é o quê? Não, calma aí, rapaziada. Aê, meu time. Visão. Ei, bora amassar esses caras aí, mano. Vamos jogar direitinho. Os moleque é bom, fi. Ô, Fred, o que tu acha da minha patofa aqui, Fred? Minha patofinha. Que irado, irmão. Comprou onde? Na Renner? Na Shopping, na Shopping. Não foi na Aliexpress, não, mano? Foi na Shopping, foi real. Ah, bê, Maria. Moleque, eu ruchei nesses caras, mano. Eu pulei botando em um. Tinha três na minha direita. Tanto de tiro que eu tomei. Bora, amostra. Amostra eu muito usando de pipar, cara. Cadu, não sei usar esse boneco aqui, não, mano. Cancelei ninguém. Granada. Tem um cara que foi que era lá pela direita, lá. Tô sem gelo, mano. Olha, só granada também, né? Caralho, Kalifa, você tá meio peitudo, né, irmão? É, morri, mano. O cara flanqueando aqui. Morri pra ele, eu tô sem gelo. Caralho, o cara é a Frozen, mano. E eu tô sem, ele tem oito. Kalifa, tem cara vindo. Chegou, Costa, Kalifa. Ele tem mais, Kalifa, ele tem mais. Ele tem muito gelo. Que isso, velho? Tá, mano, danimou, cara. Cara, ainda não tá conseguindo jogar contra esses caras, mano. Os moleque tá botando mais no bolso. Agora vai, mano. E aí, e aí, qual foi, time? Qual foi? Tem que jogar junto, cara. O Opala aqui tá aquecendo, mano. Tá ligando, entendeu? Tem que aquecer a bateria. Vocês que tão entrosados aí. Você ligou? Eu vou fazer isso. Ah. Né, cara? Que que... Você não sabe nem fazer, mano. Olha aqui, olha aqui, viado. Olha aqui, viado. Só porque tu pegou a pantufa na Renner, filho? Por quê? Aí, ó. Aí, ó. Você quer ensinar o padre a rezar missa, pô? Tá tirando? Calma aí, né? Olha o cara parado lá, viado. Mano, a boi não ia jogar pra direita, porque foi 50 lá pra esquerda. Olha o cara, mandou 50, não. Tem 30, filho. Tá mirado no droga, meu filho. Colei garagem, filho. Vamos girar, vamos girar. Eita, porra. Tem cara marcando ali, é? Tem cara... Eu acho que tinha cara na casa de madeira. Aí, eu fui, mano. Ih, tem aqui. Ó, o cara passou no garagem. Eu vi um garagem. Bora, bora. Cancelei um. Tão um tiro, tão um tiro. Ah, dei dois cabos, um contou. Tô rilando. Tô rilando também. Vai chegar a cara costa, cuida a costa. Cara, eu gosto de mim aqui, ó. Viado, tô... Calma aí. Ah, não, viado. Tô na garagem. Tô tomando muito tiro, viado. Que porra é essa, mano? Tô meio, tô meio. Tô meio, tô meio. Tô meio, tô meio. Tô meio, tô meio. Não, não, cancela essa partida. Cancela da memória de todo mundo. Essa daqui, né? Foi amassado, filho. Tá doido? Amassados com sucesso. Boa, boa. Vou liberar código de equipe aí, rapaziada. Entra aí, ó. É 8877153. Mano, nem joguei, velho. Não consegui matar ninguém. Eu quero uma partida de ump. Eu não quero jogar mais de... Quero jogar mais de Mac 10, não, mano. Fuja. Família, deixa o likezão. Tem que atualizar a meta, fala nisso, né? Moleque, ó o Uriel, mano. Obrigado pelo membro e pelo superchat, cara. Acabou a grana. Mas também, né? Mandou um corsa, pô. Valeu, irmão. Obrigadão pelo apoio. Valeu pela moral pro meu chat também, hein, velho. Fez a boa. Mete a 20 mil likes, hein? Bora. Comprar... Antes que acabe. Comprei no último segundo. Não consegui... Aí, fixei a meta agora. Bora, meu time. Ai, caralho. Me ajuda, velho. Cara, eu tava aumentando... Qual foi? Eu tava aumentando o ar-condicionado aqui, cara. O cara veio de cá, tá ligado. Viado, alguém dá cover aí. O moleque vai finalizar. Calma aí, pô. Não é assim, não. Aboa, viado. Que isso, mano. Do nada o cara veio de cá, tá ligado a um louco. Que time é esse daí? Eita. Ô, os moleques é global aí, hein? É top global aí, hein? Os mano vai dar vida, filho. Vambora. Desert. Só de USP. Já derrubou ainda. Opa. Deixa eu ver a habilidade desses caras, mano. Sônia. Sônia. Sônia ativa. Dimitri. Ativa. Os quatro de moco, moleque. Que line, mano. Bora, bora, meu time. Deixa eu desmutar os caras. Céu? Vamos jogar, moleque. Pô, mano. Eu espero que estão... Não vou dar vida pra ganhar, mano. Dá vida pra ganhar agora. É isso aí. Ele já deixou jogar, mano. Vou pedir pra isso não, mano. Vambora. Dá vida. Vamos dar vida. Eu tinha expelido, velho. Se não fosse eu expelir, eu teria me levado. Vou ter que sair antes que eu fique falido. O que é isso, Uriel? Não, não. Já deu, irmão. Cê já ajudou demais. Papo reto, mano. Eu já derrubei um cara. Cê fez a boa pro meu chat. Mandou um superchat aí bolado. Obrigadão pelo carinho, tá? Mas já chega, velho. Cê vai gastar muito dinheiro, irmão. Aí é piga. Tá louco? Quero ver você falido, não. Toma, derrubei um. Tomou na lata já. Já vou ruxar, que sou desse. Cancelei dois. Tem cara que roubou. Moleque, esse cara tá de UMP, mano. Isso que não pode. E eles não ruxam. Muito peito. Rudeu um time. Boa, família. Pega a UMP. Pega a UMP geral. Que isso, rapaz. Que isso, mano? É o carro do ovo? Tem um UMP aí pro Freitones. 90. Cadê, cadê? Opa, irmão. É isso. Obrigado, tá? Deus abençoe. Agora nós não perdemos, não. Modo sério online, lógico. Line de desafiante, ó. Cinco buia, seis buia seguido. Meu time não vai perder, não. Precisa de boteco. Sai fora. Eu tô sério agora, eu tô sério. Bora, bora. O cara caiu na pegadinha, mano. Não deixa. E, rapaziada, jogar sério aí, pelo amor de Deus. Para de resenha, pô. Os cara tá com 20 buia seguido, vocês brincando. Tô pegando o drop. Quem foi prender o cara aí? O cara é que me fazia, já não. É mesmo? Vamos lá. Toma, derrudei um. Meu Deus, pode ser. Nunca te perdi. Não te perdi. Meu bem, time. Caramba, o chat bugou. Calma aí. Bora. Bora! Bora, mano. Farp esses caras aí, irmão. Farp esses caras aí, irmão. Tá fácil, hein. Tá fácil, hein. Pô, Farp, pô, Farp que não estamos ganhando. Se nós tá ganhando, nós pode. Manda um salve aí. Você é brabo, irmão. Me adiciona na sua guilda. Eu sou um mobile falido. Cara, irmão, isso daí você tem que mandar na live do Nobro. Eu não posso te adicionar, mano. Mas obrigado pelo superchat aí, viu? Manda, salve. Manda, salve. Salve, Cleitinho. Me adiciona. Negativo. Eu carrego. Bora, bora, tropinha. Me adiciona. O motor aqueceu. O Opala tá aceso. Tá ligado, filho. Agora ninguém para o homem. Só tapa de Desert Eagle. Cancelei dois aqui. Eu dei um, eu dei dois. Caralho! Eu dei três. Tá acertado, tá acertado, tá acertado. Não, não, não. O Felipe tá acertado, tá acertado. Tá acertado, tá acertado. Tá acertado, tá acertado. Não, o Felipe tá acertado. Que isso, Felipe? Que isso, papai! A barbaridade que joga esse menino. Bora, filho. Eu falei que eu ia jogar sério? Oxi. Você acha que eu brinco em serviço? Que ideia, filho. Eu vou dar um... Aqui, ó. Na cara de um ainda. Olha o que eu vou fazer com eles aqui, ó. Só tapa. Só tapa de qualidade monstra. Pode flodar cheat, rapaziada. Flodar cheat que ninguém tá puro. Meu Deus, cara. Moleque, esse personagem cancelar é muito bom, mano. Sônia na cadeia, filho. Os dois... Os três que eu matei ali era pra ter Sônia. Oxi, fica à vontade, irmão. Posta o que você quiser, tá ligado? Um subiu a plataforma. A gente ainda vai se julgando com o Papai Freight, irmão. Eita! Ai, tomei 150. Hum, tomei 150. Caralho, me botaram pra chorar gelo. Caralho, ó o gelo do Elton! Nunca me salva! Ah, não, Darkness. Que isso? Tem um cara comigo aqui. Caralho, shots. Que gelo de mobile, mano. Eita! Essa daqui eu fiquei enguiçado, hein, família? Cuidado com o Alpi. Cuidado com o Alpi lá na plataforma. Hum, o cara... Perdi meu M10 nível 3. Achei você. Na cabeça, Desert. Na cabeça dele. Ô, se vou... Cara, dois contra quatro, mano. Eu já ia falar. Se vocês ganharem, pegam a arma. Mas eu acho impossível eles ganharem, rapaziada. Ó, o Desert tá... Amassando no suporte. 150, mano. Vai tá todo mundo sem kit, velho. Vai tá geral sem kit. Isso daí é fato. Boa, o Shot já deu o Sats em um. Derrubou, arrancou o capa dele. Boa, Desert já tá evoluindo o drop. Eu confio, hein, Tropinha? Na direita, na direita, Desert. Caraca, ferrou, rapaziada. Ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó a Nath, ó a Nath, chapando. Essa Anitta. Mas foi a que batei em manhã. Ah! Mandou uma derrubada. Foi nóis. Não acredito, velho. Que que eu pego, irmão? Cadê? Nós temos que ter um suporte, time. Um supizinho, tá ligado? Pra dar aquela atenção pra nós. Vamos jogar ali pra casa. Eu carrego. Carrega, tá? Pô, 0 barra 2. E é, Darkness. Bora jogar, Darkness. Tá nervoso? Não pode tremer, não, fi. Tá com freitiones. 3x2, rapaziada. Vamos ganhar esse jogo, pelo amor de Deus. Que isso, cara. Foi, tem nem ligar a capa pra falar comigo. Tá com óleo. Gente, olha o jogo. Pra casa. Vai ficar aqui na frente, aqui na casa. Não cancelei. Tá aqui, tá aqui, ó. Aqui. Tomei um. Tomei dois. Caralho! Perdão, rapaziada. Falava não aí, mano. Foi automático. Desculpa aí, quem tá assistindo. Ah, sai daí, Ruizinho. Toma aí, Ruizinho. Horroroso. 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 Eu achei fácil. Ai, cariquinha. Hoje eu não tô dando, não. Hoje eu tô distribuindo, capas. Bora, família. Vou liberar outro código de equipe, hein. Boa, meu time. Jogou muito. O deserto amassou, irmão. Amassou, meu parceiro. Entra aí, ó. 9436253. Tá vendo como é bom você usar a Sônia? Porque o cara te alopra, você alopra de volta. Entendeu? Chifre trocado, não dói. Juve já jogou. Cara. E aí